Oi gente, já chegou! Tudo bem meninas? Como vocês passaram a noite de ontem para hoje? Foi tudo bem? Espero que sim! Hoje eu vou ensinar para vocês, são peças muito fáceis, gente, já tem vários passo a passo dela aqui no YouTube, mas eu vou ensinar a fazer essa bolsinha, aqui ela tem um porta cartões, que dá para você guardar seu cartão aqui dentro, e tem um bolsinho com zíper na parte de cima, bom dia Lígia, bom dia Maria, tem um bolsinho aqui dentro, que dá para você guardar seu dinheiro, é uma peça muito fácil de fazer, bom dia Rosa, ela tem essa alcinha que dá para você pendurar, para carregar, ou mesmo dá para você colocar aquela argolinha do chaveiro, bom dia meninas, Nedina, Adélia, Selma, Marisa, está chegando todo mundo! Aqui olha, dá para você pendurar na hora que você for comprar suas coisinhas e carregar ela, é muito fácil de fazer, a gente gasta pouquíssimo material. Ei Jane, bom dia! Meninas, já vamos curtir bastante e compartilhar, para mais gente ter acesso a esse vídeo também, para o YouTube recomendar. Ei Andréia, bom dia! Vamos curtir bastante, tem muita gente que está falando que não está recebendo a notificação, gente, dos vídeos, depois eu vou mostrar aqui para vocês, como que vocês vão fazer para quem não está recebendo notificação, tá bom? Esse ali, bom dia! Então é hoje, nós vamos fazer essa pecinha linda, muito fácil de fazer, dá para você utilizar retalho aí e fazer. Para quem não viu, gente, as aulas de ontem, ontem nós fizemos duas aulas, uma de manhã e uma noite, eu vou mostrar aqui rapidinho, para vocês verem. Ontem de manhã eu fiz aqui essa máscara com renda, a máscara anatômica com renda. Vou colocar ela aqui. Vai ficar desse jeito. Fica bem certinha no rosto. Fiz essa daqui, no passo a passo de manhã, na aula de de manhã. E à noite eu fiz esse porta-alco. Linda a máscara, né, Marcia? Maria Socorro, bom dia! E à noite a gente fez esse porta-alco aqui. Muito facinho de fazer também, dá para utilizar o retalho. Então, quem ainda não assistiu, venha assistir que o passo a passo está disponível aqui no canal. E agora a gente vai começar a fazer a nossa bolsinha. Colocando o porta-alco aqui. O som pode estar um pouquinho baixo, gente, mas na hora que eu colocar o celular aqui mais perto, vai dar para vocês me ouvirem melhor, tá bom? São medidas, gente, não tem molde. São medidas bem facinhas para fazer, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a tricoline. Ah, obrigada! Obrigada, Celi. Vou utilizar aqui tricoline para fazer a nossa bolsinha. Tanto para o tecido principal, quanto para o tecido de fogo, eu estou utilizando tricoline. O meu aqui, eu já deixei ele estruturado. Fiz um filtro mais ou menos aqui. Para você, o som está bom? Ai, que bom! É que eu estruturei ele com um acoplado. Mas se você tiver aí a manta resinada, o feltro, entretela, EVA, TNT, você pode utilizar, tá? Porque essa peça, como ela é pequenininha, não precisa de ser um estruturador muito grosso, não. Ela já vai ficar legal. Fiz dessa forma. Aqui do outro lado, eu deixei assim. É interesse, tá? Não tem 50 pies na peça. Tamanho dela. Deixa eu te mostrar o tamanho depois de pronto, para você já saber. Aqui, ó. Ela vai ficar com 10,5 de largura, tá? 10,5 de largura por 8 de altura. Ela fica pequena. Aqui dentro, olha, tem um cartão, para você ter uma ideia do tamanho. Aqui, ó. Tem um cartão de banco aqui dentro. E aqui, olha, tem um bolsinho que cabe aqui dentro. Carteira de motorista, dinheiro, notas aqui, moedas, chave. Cabe bastante coisinha nela. Para uma saída assim rápida, por exemplo, você ir no supermercado, na madaria, no satolão, ela é ótima. Cabe pouquinha coisa aqui dentro, mas só o útil, tá? Então, vamos começar, meninas, que hoje vai ser bem rapidinho. Deixa eu virar. Vou virar aqui meu celular agora, para dar para vocês verem de cima. O que é que eu vou fazer? Passar as medidas também. Agora, vou virar ele aqui. Só tirar ele aqui do meu suporte. e colocar ele aqui, para vocês verem de cima, que é melhor. Bom dia, Sandra! Vou mostrar para vocês, assim, as medidas, que vai ser mais fácil. Do tecido principal, para o corpo, igual eu mostrei para vocês aqui, o meu já deixei ele estruturado. Amém, Mari Nil? Deus te abençoe também. Aqui, ó, no corpo, 12 centímetros de largura, por 9 de altura. Eu até anotei aqui, ó, 3 vezes no tecido de forro. Já deixei aqui separado 3 vezes no tecido de forro. E 2 vezes no tecido principal. Esse, nessa medida, 12 centímetros por 9. Para o bolsinho, 12 por 6. Ô, Sandra, os vídeos não têm um horário certinho, não. Mas, na parte da manhã, é entre 8 e 9 horas. E à noite, por volta de 6 horas, a tarde. Então, para a aba, 4 por 7, duas vezes. Só no tecido. Aqui, eu não estruturei a aba, não. O zíper. O meu aqui tem 14 centímetros. Mas, se você for utilizar o zíper tradicional, o de 12 centímetros dá, tá bom? E aqui, para fazer a alcinha de mão, 4 por 30. Tá travando. Ai, ai, ai. Será que tá travando para todo mundo? Tem mais gente que tá travando a imagem também, meninas? Me falem aí. Por favor. Já passei as medidas. Agora, o que eu vou fazer, a primeira coisa, eu vou fazer a alcinha. Aqui, ó. Vou pegar esse tecido. Vou dobrar ele ao meio. Essa alça é opcional, tá, meninas? O marinídeo está normal. Mas, eu acho muito interessante ter uma alcinha, assim. Que, às vezes, você vai sair e é bom para passar. Aqui, ó. Você passa ela aqui na mão. No punho, né? E carrega. Que, assim, não tem perigo de cair. Bom dia, Anderson. Anderson, gente, Anderson é meu marido. Tá lá assistindo. Aqui, olha. Eu gosto. Nedina também tá normal a transmissão. Eu prefiro com a alcinha de mão, tá? Se você não quiser, você pode colocar uma alcinha pequenininha. Colocar um mosquetão aqui também. Ou mesmo deixar sem alça. Mas, igual eu tô falando, eu prefiro com a alça. Dobrei aqui, vou dobrar o meio novamente. Pode fazer isso aqui lá no ferro, mas, pra mim, não tem necessidade de ir no ferro, não. O da Mari também tá normal. Fiz isso aqui, linkei a nossa alça toda. Agora, eu vou dobrar e vou passar uma costura de um lado e do outro, na peça toda. Vai mexer o celular aqui um pouquinho de novo. Pra focar bem no pezinho da máquina, pra vocês verem o que que eu tô fazendo. Ó, pra Mari, nesse também tá normal. Então, vamos continuar. Então, vou dar continuidade. Que a peça de hoje é rápida de fazer. Dá um retrocesso, pra não desmachar. Betânia, você chegou atrasada, Betânia? Você chegou bem no início da aula. Eu vou ensinar a fazer essa peça aqui, olha. É uma bolsinha. Que tem aqui, olha. Um porta-cartões. Porta-cartão, na verdade, né? Que aí você coloca só um cartão aqui. E aqui dentro você coloca o seu dinheiro. Pra uma saída rapidinha. Essa que é a peça de hoje. Muito fácil de fazer. Você vai adorar. Pra quem ainda não fez, né? Bom dia, Kimi. Pronto. Minha alcinha tá pronta. Agora, eu vou fazer a minha aba. A gente corta ela quadradinha, meninas. Mas aí, se você quiser arredondar, fica melhor. Ela arredondadinha. Igual eu fiz essa daqui, ó. Essa aqui tá com os cantinhos arredondados. Aí, o que que eu faço? Vou posicionar, né? Direito com direito. Alfinetar ela aqui. E vou riscar aqui, de leve, um arredondado. Aqui, ó. Só ligar aqui os cantinhos. E cortar. É mais fácil você cortar ela lá no molde. Quadradinha e arredondar depois. Do que cortar ela no negócio. Agora, eu vou passar uma costura daqui do início. Dando a volta e dar um retrocesso aqui no final. Dá. Eu vou levantando o calcador aos pouquinhos pra ficar certinha a costura. Agora, eu vou cortar, dar uns piques aqui nessa parte arredondada. Eu vou utilizar minha tesoura nova que eu mostrei aqui ontem pra vocês. Essa é a utilidade desse tipo de tesoura, gente. Pra cortar essas partes arredondadas assim, ó. Que a gente não precisa dar aquele tanto de pique com a tesoura de fio reto. Pra quem não viu, ontem eu falei bastante dessa tesoura daqui. Que eu tinha comprado ela. Na internet. Tava esperando chegar. E eu mostrei, falei de tudo. Preço, tudo direitinho. Quem não viu, tá no vídeo da máscara. Que eu mostrei. No vídeo da máscara de ontem. Betânia. Na verdade, ela não perde o corte. Se você cortar só tecido com ela, né? Ela não perde o corte. Ontem, durante a live de ontem. Teve uma seguidora que falou que a mãe dela tem... Dela há mais de 50 anos. Continua cortando da mesma forma também. Você só não pode misturar. Cortar papel com ela. Depois, você queria cortar tecido. E se for pra cortar papel, tem que comprar uma de papel. Essa é de tecido. Aqui, olha. Eu vou passar uma costurinha, um pês-ponto. E volta dele todo. Eu vou levantando o calcador aos pouquinhos, gente. Que é mais fácil pra fazer esse arredondado. Aqui tá pronta a nossa aba. Agora, vamos fazer esse bolsinho aqui, ó. Esse bolsinho de fora. Igual eu falei com vocês, ela não tem viés, essa peça. Essa peça, gente, é baseada no... Que a B deu no canal Arte da B. Ela já fez essa bolsinha. Eu já fiz várias dela aqui no meu ateliê. Ela é sucesso de vendas. Todo mundo gosta dessa bolsinha. Que ela é muito prática. Eu vou pegar o tecido de forro. Igual eu falei com vocês, a gente tá utilizando aqui três tecidos de forro, né? Dois pro corpo e um pro bolsinho. Bom dia, Sirlene. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui direito com direito. Porque é ele que vai servir de viés. E vou passar uma costura. De cima e embaixo. Bom dia, Val. Cortei. Eu vou encontrar o meu tecido principal com forro aqui, a beiradinha dele. E vou passar uma costura unindo essa parte toda. Bem na beiradinha. E aqui eu desço a costura. Bom dia, meninas. Ah, Rosemary, tem um lençol com essa estampa. Eu tenho um monte de coisa já com essa estampa. Eu vi lá na loja, eu amei. Eu falei, vou levar esse girassol aqui, que eu amo girassol. Já tem um monte de coisa aqui que eu fiz com girassol. Aqui ficou dessa forma. Se você quiser, você pode passar lá no ferro. Mas aqui eu não vou passar. Só vou acertar aqui com a mão. Ela já fica sentadinha. E vou passar uma costura, um pêsseponto aqui nessa parte de cima. Do retrocesso. E aí, bom dia, bom dia, Ivanilda. Aí, ó, também é uma girassol. Quando eu vejo um girassol lá na loja, nossa, eu fico encantada. Doido para trazer para casa. Aqui, agora eu vou pegar uma parte do tecido principal estruturado. E vou posicionar. Aqui, ó. Meu tecido. Esse aqui não está estruturado, tá, gente? Oi, Rosilene, bom dia. Eu encontro aqui nas beiradinhas. E vai casar direitinho. Elilde, um pouquinho atrasada. Tá, deixa eu ver. Já foi aqui uns 40% da peça. Mas depois você pega ela do início, assim que eu terminar, você assiste ela de novo. Você assiste ela de novo, você pega ela desde o início. Porque no início eu passei todas as medidas. A Jaiuda também gosta dessa questão. Eu passei todas as medidas, expliquei tudo direitinho. Mas aqui, o que que eu fiz? Eu só fiz a alça. Ah, acordou atrasada, né? A aula de amanhã, então, sei, acorda mais cedo. Eu fiz a alça. Fiz a lapela, a abinha. Fiz essa parte aqui, ó, do bolsinho. E agora eu estou pregando aqui. Mas é muito facinha essa peça. Você vai ver que você vai fazer ela num instante. Vou tirar aqui. Vou marcar o meio. Gente, essa abelhinha aqui é estratégica, tá? Pra ela ficar bem próxima do girassol. Vou marcar o meio aqui da minha aba. Maria, eu falo o preço. Olha, é difícil de eu falar o preço, assim, de sugestão de venda. Porque a gente tem que basear no valor do nosso material. O meu material, eu sempre falo com as meninas, eu moro em Belo Horizonte. Aqui o material é muito barato. Então, é difícil de eu passar um valor. Mas eu posso vender ela aqui por R$5,00 que eu estou lucrando, sabe? Eu não sei o valor do seu material aí. Mas aqui eu posso vender ela por R$5,00 que eu estou no lucro, tá? Porque meu tricoline aqui é menos de R$20,00. Você mora no Recife? Eu não tenho ideia aí do preço dos tecidos de manta. Eu não tenho ideia dos preços. Mas assim... Aqui o tecido é barato. O tricoline é menos de R$20,00. Eu uso para estruturar o nylon acoplado, que custa R$11,00 o metro. Sabe? Meu zíper, aqui é R$1,00 o metro. O cursor é R$0,05, que custa aqui. Então, por isso que às vezes fica um pouquinho difícil de passar um valor de venda. Porque eu só posso passar baseado no valor do meu material, né? Então, às vezes fica um pouquinho difícil. Porque às vezes eu falo assim, ah, dá para vender por R$5,00. Aí a pessoa fala, ah, mas no meu bairro só o zíper é R$3,00. Entendeu? Ai, obrigada, gente! Saiu caro o frete, Lute? A gente tem que observar isso tudo. Para mim, aqui, ainda saiu barato. Porque R$69,90, né? Aquele kit de tesouras. Se eu fosse levar em consideração que só a tesoura de corte aqui ia ficar... Mais de R$100,00. Só aí já ia... Já... Já... Não valeria a pena para mim, né? Aqui, gente, você dá um centímetro. E coloca a alcinha. Vai pegar um pouquinho dessa parte aqui, ó, do viés. Porque aqui a gente vai pegar o zíper. Porque para mim ainda... Mas aí, Lute, ainda não... Bom, na minha opinião, ainda não está saindo tão caro, não. Vamos colocar R$40,00 o frete. Mais R$69,90 um kit com três tesouras, sendo que uma é essa de picotar. Na minha opinião, ainda sai em conta. Que vai sair o quê? A R$110,00. Aqui na minha cidade, se eu fosse comprar aqui só a tesoura de picotar, ia sair mais de R$100,00. Fora a gasolina ou a passagem para eu ir lá no centro comprar. Para mim, ainda sai em conta. Aqui, meninas. Eu vou colocar agora o zíper direito com direito. Eu vou colocar ele abrindo daqui para cá. Ele abre sempre da esquerda para a direita. Ó, Rosilene, lá em Pernambuco. Tricolinha está R$18,00 a R$20,00. Aí, então, está um preço bom também. Que eu vou posicionar ele aqui e pregar nosso zíper. Vou fechar aqui um pouquinho para não atrapalhar a costura. E agora eu vou colocar um tecido de borro aqui de frente. O que é que eu faço, gente? Eu gosto de costurar ele por esse lado que está estruturado. Porque se eu for costurar o tecido sem estar estruturado, ele costuma ceder um pouquinho. E quando o tecido está estruturado, já está costurado, ele não cede. Então, eu coloco ele aqui e posiciono. Olha aqui direito com direito. Está tudo certinho. E venho e costuro por esse lado. Aqui eu vou abrir. Você pode pespontar só o forro, passar a costura aqui, abrindo só a parte do forro. Vou falar de pespontar ele todo. Eu vou pespontar ele todo. Para fazer igual eu fiz nessa peça daqui, ó. Eu pespantei ele todinho, só não pespantei a aba. Deixei a aba aberta na hora de pespontar. Aqui você estica o tecido. Deixe ele todo esticadinho. Bom dia, Carla. E estica o zíper aqui para costurar. Bom dia, Carla. Minha máquina, eu estou achando que ela está seca, sem óleo, porque ela está fazendo barulho muito alto. Ela não é tão barulhenta assim. Aqui eu vou deixar assim, porque aqui ainda vou colocar o botão. Agora eu vou pregar do outro lado. Coloquei assim na intenção, gente. É que isso aqui fosse um sol, isso aqui fossem os raios. O que vale a intenção, né, gente? Serve, Betânia. O maior serve para celular também. Agora eu vou colocar ele assim. A imagem está ruim? Está ruim para todo mundo aí, gente? Me falem aí, por favor. Se tiver, eu tenho que mudar aqui a minha internet. Vou abrir um pouquinho o zíper. E fecho aqui novamente. Agora aqui eu vou colocar o tecido de fogo. O último tecido. Aqui na direita. Chegou a Karen. Bom dia, Karen. Aqui agora eu vou costurar. Desse lado também. Abri aqui um pouquinho o zíper. Fecho ele de novo. Um beijo para o Uruguai. Claro que eu mando. Está ruim aí também, né, Dina? Edileia, bom dia. Deixa eu mudar a minha internet aqui então. Para dar para vocês acompanharem aqui o final. Vai parecer que está caindo, mas não vai cair a transmissão não, tá, gente? Mudei a internet aqui agora. Só esperar um pouquinho. Vocês vão me falar e se melhorou a imagem. Melhorou, meninas? Me falem aí, por favor. E agora eu vou indicar o tecido. De um lado e do outro. Melhorou? Ai, que ótimo. A Josa melhorou. Ai, que ótimo. Aqui agora eu vou passar o mão pesponto. De cima e embaixo. Nessa parte aqui. Tá ótimo, meninas? Que bom. Ótimo. Ótimo. Já estamos terminando a nossa carteirinha. Nossa bolsinha. Feito essa parte aqui. Vou colocar aqui para dentro para não atrapalhar. Ah, chegou a Valdiceia. Vou encostar aqui, olha, direito com direito. Ai, Jani, caiu, hein, Jani? Vou alfinetar aqui ele todo. Coloquei aqui para dentro a minha alcinha para não atrapalhar na costura. Só conferir para ela não ficar no lugar de costurar. Senão a gente passa a costura em cima da nossa alça e depois tem que desmanchar. Chegou atrasada, mas chegou, né, Valdiceia? O importante é que você chegou, que você está aí. Na próxima você chega mais cedo. Porque aqui a gente já está quase acabando. Mas depois você assiste, você pega ela do início. Estou ensinando a fazer isso aqui, olha. Uma pecinha muito lindinha e fácil demais de fazer. Vou alfinetar ele todo. Vou começar a costurar do forro. Vou deixar uma abertura aqui embaixo para desvirar a peça, né? Começo aqui, dou um retrocesso, venho costurando. O zíper fica aqui virado para o lado de cima, para o lado do forro. Costuro ela em volta dela toda. E termino aqui, deixando a abertura para a gente desvirar. Se você quiser, você pode arredondar essa parte aqui de baixo. O meu não foi arredondado aqui, olha. Ficou desse jeito. Eu gosto dele assim. Mas os dois jeitos ficam legais, tá? Aqui dá um retrocesso. Eu dou um retrocesso de novo aqui em cima do zíper para garantir essa parte aqui. 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 Eu dou outro retrocesso aqui em cima do zíper. E deixei um espaço para desvirar. Gente, essa peça é muito fácil de fazer. E fica muito lindinha. Gasta pouco material. A Flor Maria da Venezuela, seja bem-vinda. Bom dia. E agora, gente, eu vou cortar os cantinhos. Obrigada. Agora é só desvirar a peça aqui. Pedro Martins, bom dia. Bom dia, Divaninha. Que eu abri, enfei o dedo aqui, gente. Abri meu zíper, tá? Para desvirar. Cidadão Silva, bom dia. Bom dia, Dora de São Paulo. Seja muito bem-vinda. E, gente, acontece isso aqui, viu? Porque, às vezes, na hora que você vai desvirar, o forro aparece para o lado errado. Aí, aqui, é só você fazer isso aqui, ó. Voltar com ele para o lado original. Porque o lado dele é esse daqui. Eu vou acertar os cantinhos. Vou usar a minha tesoura mesmo para acertar os cantinhos da peça. Clarida, ali, um abraço. Um beijo para você, para Fortaleza. Divaninha de Florianópolis. Que legal. A cidade é linda. Conheço só por fotos. Linda demais. Aqui, gente, acertei a parte de cima. Vou virar um pouquinho aqui para dentro. Para passar a costura aqui em cima. Ou para fechar essa abertura. Dá para fechar a mão à máquina, né? Aqui eu vou fechar a máquina mesmo. Porque é mais rápido. E agora, é só ajeitar meu forro. Coloquei todo aqui para dentro. Quase pronta. Vou mostrar ela prontinha para vocês. Aqui eu puxo o meu círculo, né? Para ficar certinho. Agora eu vou bater um botãozinho aqui, ó. A Leda de Salvador. Que legal. Conheço a cidade. Fui aí passear. Uma cidade maravilhosa também. Aqui eu vou bater um botãozinho aqui, ó. Botãozinho de expressão. Eu vou utilizar esse botãozinho Ritas. O meu é número 12. E vou bater aqui e já mostro para vocês. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Vou furar aqui. Vou usar isso aqui para furar, gente. Muito prático. Coloco aqui o acabamento. E do lado de cá, na aba, a gente sempre coloca o macho. O macho é esse pininho menorzinho, tá? Eu já bati o macho. Agora eu já bati a pinha. Vou trocar a matriz aqui do meu balãozinho. Aqui, ó. A parte de baixo, o que eu faço? Eu venho, coloco aqui. Aperto um pouquinho aqui com o dedo. Que vai ficar a marca do lugar onde eu vou bater. Aí eu venho e furo aqui do outro lado também. E vou bater meu botãozinho. Prontinho. Como que ficou? O que acharam, meninas? Fala aí nos comentários o que vocês acharam da nossa aulinha de hoje. Vou colocar o cartãozinho aqui. Pra vocês verem. Gostaram, gente? Espero que vocês tenham gostado. E muito fácil de fazer, né? Fácil demais. Pra quem chegou depois, meninas, eu ensinei a fazer esse porta-moedas aqui. É um porta-moedas e porta-cartões. Aqui você coloca o cartão. Aqui cabe sua nota, chave, moeda. Cabe tudo aqui dentro. O tamanho dela, depois de pronto, é esse daqui, ó. Pra você ter uma noção. Dez, dez e meio, mais ou menos. Por oito de altura. Vou repassar aqui os moldes pra quem perdeu no início. Ah, lá. Olha só, Ivanildo. Já que é essa com cartão e com a senha. Ah, mas não adianta esse cartão não funciona. Aqui, olha. Corpo. Doze de largura por nove de altura. Agora, você vai cortar três vezes no forro e uma vez no tecido principal. No bolso, doze por seis. Na aba, sete por quatro, duas vezes. E a alcinha é quatro de largura por trinta de altura. Vou virar a câmera aqui agora que eu tiro as dúvidas de quem tiver alguma dúvida. Quem chegou atrasado e quiser perguntar alguma coisa. A hora é agora. Deixa eu mudar a minha câmera aqui, gente. Meu celular. É uma ótima opção pra aproveitar a retalha. Tem muita pecinha aqui, gente. Que eu ensino pra aproveitar a retalha. Tem muitas mesmo. A maioria das peças aqui são todas pequenininhas. Olha, pra você ver que gracinha. Pequenininho e muito útil. Você coloca aqui, olha, na mão. Né? E pode ir comprar suas coisas. Às vezes tem que carregar uma sacola, alguma coisa. E aqui tá fácil, olha. De tirar do seu dinheiro. Você não precisa carregar a bolsa, dependendo do lugar onde você vai. Olha que gracinha. Flor Maria, você consegue entender meu idioma? Você quando conseguir entender, tá bom. Combinou com o vestido, né, Betânia? É um vestido, gente. Aqui, ó. É um vestido. Eu amo vestido. Aqui, ó. Eu vou ficar com essa com girassol. Aqui pra mim, então. Pra combinar. Eu também amo vestido estampado. Engraçado. Estampado, eu só gosto de vestido estampado. Blusa, eu gosto de blusa só lisa. Agora, vestido, eu só gosto de vestido estampado. Aqui, olha, gente. Que gracinha que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem não viu, eu mostrei aqui o passo a passo de ontem, das duas aulas de ontem. Aliás, eu mostrei o que nós fizemos. A gente fez aqui, olha, esse porta-álcool em gel. Eu passei as medidas, tanto desse tubinho maior, quanto do menor. Dá pra fazer. Pode fazer com a Acoblock. E ensinei a fazer essa máscara anatômica também com renda. Então, pra quem ainda não assistiu, vai lá assistir. Ela fica assim, ó. Ela fica justinha no rosto. Fica bem certinha. E fica linda, gente. Comfortável de usar ainda. Então, é isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais tarde, tem mais uma aulinha aqui. Desde semana passada. Ah, pra quem não me conhece, eu sou a Rosa. Aqui é um canal de postura criativa. Eu nem me apresentei, né, no início da aula. Tão empolgada em fazer a peça que eu nem me apresentei. Eu sou a Rosa. Esse é um canal de postura criativa. E aqui tem vídeo novo todos os dias. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Acabou. Acabou a notária. A gente já fez. A gente já fez essa aulinha aqui, olha. A gente fez esse porta-moedas. Já acabou. De hoje foi rapidinho. De hoje foi rápido. Não, mas você pega do início agora. Você pega do início. Daqui a pouquinho, assim que terminar, você clica lá pra você assistir ela de novo. E a gente fez essa pecinha linda aqui. Muito fácil de fazer. Com a alcinha de mão. Assiste assim, você vai adorar. É uma pecinha prática demais, gente. Ela é linda. Fica lindinha. Obrigada. Você que é maravilhosa. Obrigada. Então, gente. Esse é um canal de postura criativa. E aqui eu ensino um passo a passo novo todos os dias. Desde semana passada, eu estou fazendo dois vídeos todos os dias. Então, é um de manhã e outro à noite. Está sendo bom pra você, Bethânia? Está tendo crise de ansiedade? Então, vem costurar. Vem costurar que você é o melhor remédio. Karen, você quer o alicate? Vem cá, Karen. A gente está muito longe. Você está no Uruguai. Você está longe demais, mulher? Ai, gente. Então, assim, desde semana passada, eu estou fazendo dois vídeos novos todos os dias. Um de manhã e outro à noite. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de acompanhar. Que tem muita coisinha legal, tá? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Que seja muito útil pra vocês. E eu quero desejar pra todo mundo também uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe cada um. Que proteja muito vocês. A família de vocês, principalmente. Conheça o autobloque, conheça sim. Pode usar ele. Vai dar certo. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. Que proteja, principalmente. Que nesse tempo aí, nessa pandemia, está muito difícil, gente. Aqui na minha cidade, está em onda roxa. Estamos, assim, com tudo fechado. Está tudo fechado mesmo. Dia de domingo não abre o supermercado, não abre a padaria. Tem toque de recolher à noite. Então, assim, a gente tem que se cuidar. Porque os números estão cada vez mais assustadores. Que Deus abençoe muito e proteja todos nós. Então, se você for sair, não esquece de colocar uma máscara. Se possível, faça ela com três tecidos. Com três camadas de tecido pra se proteger bastante. Álcool em gel, gente. Isso aqui não é bobagem. Você foi na rua, pegou de moeda, pegou dinheiro. Passa alguma coisa pra desinfectar a mão de vocês. Porque a gente não pode levar nada pra casa da gente. Porque, às vezes, a gente pode não apresentar nenhum sintoma. Mas o vírus está aí, infelizmente. Então, a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar mesmo. E cuidar, principalmente, quem a gente ama. Tá bom? Eu espero todas vocês aqui mais tarde. Amanhã também. Depois de amanhã também. Depois também. Espero todo mundo aqui. Amém. Obrigada. Obrigada, meninas. Que Deus abençoe muito nós todos. Amém, nós todos. Obrigada pela companhia até aqui. Se você ainda não faz parte do grupo, gente. Eu fiz um grupo aqui no Telegram. A pedido das meninas aqui, das seguidoras. Porque eu também não tinha muita intimidade com o Telegram. Só usava o WhatsApp. Mas, assim. Eu fiz um grupo. E lá a gente está compartilhando bastante coisa. Tem muita coisa legal. As meninas estão postando as fotos dos trabalhos que elas estão fazendo. Dúvidas, sugestões de aulas. Está todo mundo postando tudo lá. Então, se você ainda não participa. Eu vou deixar o link aqui. Na descrição. Que é só você clicar lá. Que você cai direto lá no grupo. Que aí você participa lá. Interage junto com a gente. Dá sugestões de aulas também. Manda as fotos do que você fez. Eu vou adorar receber. Estou adorando, gente. Todo dia, alguém me manda alguma coisa que acabou de fazer com as aulas. É muito lindo, gente. É muito legal mesmo. Pensar que esse canal aqui começou pequenininho. E agora já tem um montão de gente. Já tem mais de 50 mil seguidoras. Assim, eu estou muito feliz. Porque começou, assim. Não tem tanto tempo o canal. Começou mais com um passatempo meu. Para guardar meus moldes. Gravava porque meu celular não cabe em muita coisa. Então, eu gravava para guardar meus moldes. Fui gravando. E foi chegando mais gente. Só chegando mais gente. Então, assim. Tem alguma comunidade. Tem muita gente que gosta de costura. A costura salva muita gente. Salva muita família. É o arreio também de muitas famílias. Igual eu trabalho com a costura. Minha mãe trabalha com a costura. Então, assim. A nossa renda vem toda disso aqui. Essa máquina de costura. Isso aqui, gente. É o sustento de muitas famílias. E isso aqui também cura. Para quem não conhece. Muitos médicos indicam a máquina. Para quem dá. Para a máquina de costura. O artesanato em geral. Para quem está com depressão. Quem está com ansiedade. Com síndrome do pânico. Eles indicam mesmo, gente. Isso aqui é uma terapia muito gostosa. Eu costuro o tempo todo. Eu sempre costuro. Mas quando eu estou nervosa. Eu paro de fazer o que eu estou fazendo. E vou criar alguma coisa. Nessa hora que eu vou me desestressar. É assim que eu faço. Obrigada, Angela. Obrigada. Então, meninas. Espero vocês aqui amanhã. Amanhã. Eu vou contar a minha história para vocês. A minha história toda. De como que eu cheguei na costura. Vou esperar vocês aqui amanhã. Amanhã vai ser mais um bate-papo. E eu vou tirar dúvidas de muitas pessoas. Eu vou contar para vocês como que eu cheguei. E o que que eu faço que eu sustento a minha casa. Minha mãe senta a casa dela também. Tudo com isso aqui. Para todos vocês aqui amanhã. Que é um bate-papo que vai ser muito importante para mim também. Falar sobre isso com vocês. Amanhã é um dia muito especial. Que eu sinto que eu devo falar. Porque tem muita gente que também deve passar pela mesma situação que eu já passei. Que pode mudar muito assim a vida de muitas pessoas. Tá? Olha lá. A Mari Nils faz também biscuit e laço. É uma terapia pura, né gente? Pois é. Então, prepara. Amanhã eu devo entrar um pouquinho mais cedo. Devo entrar assim umas oito horas no máximo. E vou contar toda a minha história aqui para vocês. Tem gente que até chora. Quando eu conto tudo. Mas amanhã eu vou contar. Amanhã eu vou contar. E quem tiver alguma dúvida. Quiser pedir alguma sugestão do que fazer também. Estamos aí. Estamos aí para ajudar todo mundo. Tá bom, meninas? Um beijo. Até mais tarde. Quem estiver no grupo. Pode me chamar lá também. Se tiver alguma dúvida. Que eu posso demorar para responder. Mas eu respondo. Tá bom? Obrigada. E fiquem com Deus. Eu vou encerrar aqui. Tchau. 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 Tchau.